Comer bem é comer comida de verdade, descascar mais e desembalar menos, preparar a comida e apelar menos para a comida pronta, que são imitações de comida real, para manter uma alimentação saudável já para a cozinha. Converse com pessoas que sabem cozinhar, peça receitas a familiares, amigos e colegas, leia livros, se você tem habilidades culinárias, procure descobrir novas receitas e compartilhe o que você sabe. Para organizar ainda melhor o tempo, procure planejar o que vai comprar, organizar a dispensa e para isso, definir antes o que vai comer ao longo da semana. E lembre-se sempre de dividir as tarefas. Fazendo junto, fica mais leve para todo mundo. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para alimentação saudável de verdade.